O MEC tem uma boa notícia para os estudantes. O novo FIES vai oferecer mais de 300 mil vagas em 2018, com vagas a juros zero para quem mais precisa em todo o Brasil. E também mais oportunidades para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Lembrando que para participar é preciso cumprir alguns requisitos. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso. Ministério da Educação.